Oi pessoal, eu sou o Flávio Saffi e hoje eu vou ensinar a fazer uma pulseira de paracord para você colocar no seu G-Shock. Geralmente, os relógios normais, eles vêm com um pino que passa de um lado para o outro. É vazado essa parte aqui, ou seja, a pulseira é completa. No G-Shock é diferente. Eles não colocam aquele pino, eles colocam parafusos. Só que, normalmente, não estou dizendo que são todos os modelos, mas normalmente é assim. Vem um parafuso de um lado, tem um vinco no meio, que a pulseira não entra, e o parafuso do outro. Ou seja, a pulseira tem que ser específica para esse modelo. Ela vem aqui, aí faz uma curva, tipo um U, uma curva para cá e continua aqui. Então, nem toda pulseira cabe nesse modelo. Existem outros relógios que não são G-Shock e são assim? Existem. Mas, geralmente, o G-Shock aqui é assim. Então, como trocar a pulseira do seu G-Shock, se é um modelo bem específico? Existem duas opções. A primeira, você compra um adaptador, que só um cara vende. Eu só achei um cara. É no eBay e custa R$200,00 para trazer aqui para o Brasil. Um absurdo. Não vale a pena. Ou, você pode fazer uma adaptação. Vou explicar como é a pulseira do paracorda. A pulseira do paracorda é o seguinte. Você faz uma base com três fios. Aqui, um, dois, três, a base. E em cima desses três fios, você vai trançar um quarto fio. É aqui assim. E você vai começar a trançar um quarto fio aqui em cima. Beleza. Essa é a parte do paracorda. Tenho ensinando no YouTube como é que faz. Se você não quiser fazer, ou se você achar difícil, não tem problema. Compre uma pulseira pronta, que fica até mais fácil. E o que é que você vai fazer? Você vai deixar essas três bases, esses três fios aqui, e vai retirar o quarto fio da parte central do relógio. Você vai deixar as pontas com o fio, vai encontrar onde é que tá trançando, vai cortar aqui desse lado e vai cortar desse outro. Pronto. Ele vai ficar vazado no meio e a pulseira vai continuar normal nas duas pontas. Geralmente, quando alguém vai fazer uma pulseira do paracorda, ele faz o seguinte. Ele começa fazendo aqui, puxa, faz todinha pra cá o trançado. Depois, puxa e faz todinha pra cá. Não coloca essa parte do meio. Aumenta a pulseira aqui, pra deixar essa parte do meio livre. Mas por que que eu indico que você faça desse jeito aqui? Primeiro, que é mais fácil. E segundo, que é muito mais seguro. Ó, porque dessa forma, o relógio terá quatro bases pra segurá-lo. Por exemplo, vamos supor que esse pino, esse aqui e esse aqui torem. Três pinos torem. É muito difícil, mas vamos supor que aconteça. O único que sobrou vai segurar o relógio no seu braço, não vai deixar que caia. Se você fizer de um lado e depois do outro, não deixar essa parte da base passando no meio, se dois dos pinos estourarem, o relógio cai no chão. Que é o que acontece geralmente com relógio de pino normal. Aqueles tradicionais, que é só um pino no meio. Quando o pino tora, o relógio cai e geralmente você perde. Esse aqui não. Tem quatro bases de segurança. muito melhor. O que eu indico? Vamos lá. Você vai comprar a pulseira pronta. Ela já vem com fecho. Já vem toda prontinha. E você vai tirar só essa parte do meio. É muito fácil. Quando você tirar a parte do meio, vai sobrar apenas a base. Esses três fios. Você vai passar as pontas por baixo do parafuso. E essa do meio, como não tem como passar, você vai deixar aqui, por cima dessa parte. É muito fácil fazer isso. E como é um parafuso, é mais fácil ainda de retirar. Antes de cortar o para-corde, da pulseira pronta, você vai ter que medir no seu braço para saber se vai caber. Lembrando que tem esse vinco do parafuso. Então você vai ter que tirar essa diferença na hora de medir o tamanho. Então você pode fazer a sua pulseira sem precisar adaptar nada. E acredite, essa pulseira de para-corde é mais forte do que a de borracha. e mais confortável. Você pode molhar, pode fazer tudo. É muito show. Não indico que você faça uma pulseira de para-corde para utilizar como um item de sobrevivência, não. Utilize só porque você gosta do estilo e porque é confortável. Nesse aqui que eu customizei, eu coloquei esse outro tipo de fecho, que chama-se manilha. Esse aqui ele é todo trabalhado. Tem um negócio meio artesanal. Eu comprei específico assim. Existe ele no AliExpress, só que não tem esse trabalhado aqui. Esse negócio... Esse desenho. Não tem, ele é todo liso. E a vantagem desse tipo é que tem a regulagem aqui, tá vendo? Eu posso colocar tanto aqui ou aqui. Se ficar folgado, eu boto mais para dentro. Se ficar apertado, boto mais para fora. A primeira pulseira que eu fiz para esse relógio, tinha um fecho daqueles estilo de mochila. que é aquele que é um clique e fecha. Mas é como eu digo, se você tiver dificuldade em fazer a pulseira, compre pronta. Ela já vai vim com fecho, já vai vim com tudo. Você vai medir no seu braço e pô, tá legal. Aí vai medir no relógio e tudo e vai conseguir fazer. Lembre-se, não faça saindo daqui e saindo daqui. Faça uma peça só e retire só o meio, porque vai ficar mais seguro no seu relógio. Se essa der foto para você, curta e inscreva-se. Simples assim. Até mais, meus jovens. Tchau!